e vamos lá preparação a gente o último tempo foi narcótico agora vou mudar um lado de cada vamos todos aqui beleza já está ali com o hidro azul localizar agora vamos nos produtos químicos chega caindo no chão morreu e conseguiu morrer eu sou louco rebelde e apareceu mais um aviãozinho doido aqui mas ali ó mais quatro em mais quatro não é meu aqui não é meu que eu sou piloto eu vou lá no primeiro não é meu que eu sou piloto também não dá não dá para ir de carona não e maravilha aquela é aquela missão é aquela missão é aquela missão já fui rapa já era em lucro vou lá para os rosinha que lá que é bom eu vou ver o que eu vou fazer vamos lá decolando torre pedindo permissão já era já decolhei torre deixa para a próxima e aí tá nem bom é isso aqui é melhor das piores e hoje já tinha uma cara mas eu acho que era embaixo da ponte é certeza é que tem uma imagem da ponte já porra eu nem vou passar por eu nem vou só vou só aqui para ver o que é uma que é para passar não é embaixo da ponte não é colado com a água que é isso cara isso aqui é muito difícil cara nossa eu já vou morrer calma é porque eu não tô acostumado com esse bicho aqui ainda se fosse o caça o problema é colado na água mesmo sim qual pressora vale não passei de novo não passei uma rosa já hein é para ser uma rosa se mata pé que tu vai formar em um avião nossa essas rosas estão aonde aqui na cidade é tudo nos prédios aqui então é esse aí que eu quero vou para lá vou te falar tem que ser piloto tá então já dá um piloto já tá chegando amanhã é o papá sem visão ele não sabe que nos prédios eu mandei nossa nossa não dá não isso aqui essa aqui não dá ele balança demais cara é difícil até viver aqui eu vou ter que dar um espaço é a maior a gente tá conseguindo vai ficar bem e já tô vendo jozinho cheguei no local é agora eu só vou ver não vou passar aí vem o piloto nossa casa aí não não pegou por pouco e isso é muito difícil isso aqui cara e ele balança demais ele não é quebrou 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 agora tem que morrer agora tem que morrer para voltar no avião não tem mais avião tem 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 são três para cada que isso ele vai lá vou eu por rosinha de novo hein e aí eu vou eu vou vai ter que salvar a gente passei 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 eu tô fazendo é que tá fazendo as vezes a rapaz que é dois piloto lá eu e pepe eu pensei que tá tipo assim eu explodi passei não eu passei eu passei eu passei eu passei em dor mas não sei se contou nós contou só hoje tem que passar o meu e aí eu não sei não tá meio de lado meio coisa é cara é muito eu uso aqui perto da montanha e que é difícil tempo aí e aí foi mas passei outro em que coisa tem que passar no meu peguei o avião a nossa que pegou em que eu ver acho que pegou o meu e uma zinha não sei acho que não pegou porra nem a gente morre aí já nasce em cima dele se morre aí e aí nasce nesse e aí tá bom tô indo com o meu segundo avião eu não vou ter que coisa amarelinha calma aí vou para os amarelinhos já que os amarelinhos são impossíveis também cara os amarelinhos é grudado no chão cara é mano e os amarelo não consegui nem ver mas esse rosa tá de uma esse rosa tá muito difícil cara olha isso cara como é que pode não passou tu tem que passar no meio do rosa cara deixa eu ver como é um rosa é muito difícil aqui é no peste do lado do peste opa passou passei um hein caramba passei pertinho não enche nada nossa carinha não enche nem uma gota vou passar vou passar eu passei bati no prédio vou passar aqui no riozinho passei longe mas foi escapado o bagulho chequei no riozinho tá melhor caraca no meu último avião em galera eu já achei um ponto bom é aqui um ponto bom é aqui no riozinho aqui ó é só passar aqui devagarzinho aqui no riozinho a pessoa é tenta se salvar e pior ainda essa situação no rio que tu tá falando é o que naquele rio perto da minha garagem da aguinha aqui é mas agora eu já passei né eu tô cansado de passar aí sim do checkpoint mas não aparece mais não não passei passei dois não tem dois em não sei para mim já foi passei já mais menino metade hein galera boa eu tô com uma aeronave ainda vou tentar aqui eu tô precisando uma caraca nasce aqui que uma eu passei o meu carro que o riozinho nossa que isso então vai no rio mas é difícil demais eu vou tentar aqui e eu tô cansado de passar nesse rio aí então nem vou mais no rio porque senão só que eu costumo passar de costumo passar de helicóptero né sim aí passei outra passei outra boa perto que tem que eu tô com a última era nada que não posso morrer eu tô com a última também mas dá para usar a nossa um helicóptero não morrer eu ia passar mano eu bati ou bati também mas eu contou uma acho que não vai dar não e pode usar e pode pô e aí se der para usar a helicóptero eu vou tentar eu vou tentar chamar aqui eu vou pegar um pouquinho na pista de voo problema que eu só tô com um avião caraca apareceu muito longe do meu avião para esse parecer na praia o meu boleto eu vou ver se eu consigo com o boleto já era perdi o controle do avião chama o budget vamos ver se dá tempo tem tempo em não tô com um mano eu ainda tô com um então vai tô com zero eu tava com um sei lá eu morri em uma duas é muito difícil a água assim então vou lá para o rosa mesmo porque falta muito pouco para ficar rascando aí na tigre no boleto cheguei no boleto cheguei no boleto os rosa entre os prédios tem que passar entre os prédios passei ali não deu tem que passar meio de lado meio de cabeça para baixo só não pode passar reto não é igual o colírio lado você só pegar na pontinha não tem que passar bem no meio e tem que passar bem no meio e tem que passar de lado pode helicóptero aqui também vamos ver se dá ele vai ter pegado um mosquitinho ah é que nem eu não tenho o cara próprio que ele não conta contou 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 o que é no chão e no meu irmão eu olhava olha olha ó olha passar aqui agora em vou passar aqui agora ó vai conta ou fez um barulhinho aqui tá contando tá contando tá completando não chamei o olhar a nossa salvação foi um lucro e o pé pé de menina nós já que tá contando eu vou passar eu vou fazer uma riscada agora ali no rosa eu tô passando e não apaga o bagulho eu tô indo ali dois aqui ponte concluída foi foi a garoto sabe como é que concluiu a parte de cabeça para baixo no rosa que é isso beleza aí ó o bom que o bolso ele contou né mano bom se ele não contar assim não ia ter como tem tempo e tem tempo para que para pegar para pegar vai precisar de uma forma de que tá a carga e tá lá em cima se alguém tiver perto aí te dá uma capa não não deixa com medo deixa com medo e aí e aí eu vou pegar e também falta de avião não né não não é igual o outro não eu gosto que assim eu também foi isso não escutiu que isso não Tinha que cair logo essa, né, cara? Eu já gostei, já gostei. Da primeira vez a gente não gostou, não, mas agora eu gostei. Já tô comprando esse negócio lá, papai. Tá bom. É, esse aqui é o piloto mesmo, o cara que dominar esse aviãozinho. Nossa, cara que... Caralho, que o suprimento tá lá em cima, não vou conseguir chegar aí, não, galera. Mas isso é costume, né? Ficar andando com ele de... Que isso, cara, esse suprimento tá lá no topo, lá em cima. Acredita que o telefone tocou e eu fui apertar pra atender e escudiu o helicóptero? Olha lá, tem alguém aqui, ó. Tô chegando, tô chegando. Filota isso aqui, rapaz. Vou fazer aqui, ó. Não, não, não. Eu falei, tô pegando. Olha, foi uma... Deixa eu fechar a porta do carro do Rob. Meio caraco, chá de baixo. Ei, não foi caminhão, tá? Esse caminhão, não foi o olho aí? Peguei, pode ir, pode ir. Já tava aqui no... Tem uma proteção pra acertar nós aqui no limite. Tá doendo pra lá. eu tô a 7 km eu tô a 2 vou aterrissar não vou aterrissar não fui tô a 2 quilômetros abri o paraquedas é muito cedo tem um avião aqui cara alguém aterrissou aqui cara olha lá o que você fez com o meu avião mostre que isso aí cara quebrou os pneus quebrou agora tem mais como pousar meidei meidei como é que eu quero ver que eu tenho que fazer uma operação você caiu em cima cara nossa que avião mais estranho que avião é esse que é esse caraca eu perco tudo agora eu vou pular e não pulou não todo mundo já pegou o suprimento já já não foi ele não fui eu falei vambora pular que eu vou aterrissar eu não tô levando o suprimento é o que é é mochila caminhão 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 caminhãozinho que isso aqui tá que caminhão é dois pontos são dois são dois né são dois caminhões só caramba é longeão ainda bem que aqui no banque tô aqui no zancudo na próxima vez eu vou pegar o helicóptero né sim eu vou fazer isso aqui sozinha não dá não vai ficar o dia todo aí só para encher o mais foi maneiro sim eu perdi tô morrendo uma vez atrás da outra eu tô morrendo é doido e aí não foi tu não foi o augusto e vocês estão na estrada vocês cuidado aí que eu vou jogar na esquerda e aí eu vou ficar um pé que o pé que alguém aí no chão aí quem é esse aqui que tá atrasado aqui e aí a moça é o pé é o augusto foi tudo é que bateu no meu helicóptero aqui quase bate quase não bateu deu um ele fez o barulho aqui né bateu que eu nem percebi bateu o mal então nem percebi o problema é que eu morrer isso quatro minutos bateu a cabeça na hélice um quilômetro e noventa eu sei que quase bateu pra mim quase bateu vai ter que dar pra mim bateu bateu embaixo dele aí vai ser é bravo viu é o que eu te falo só completou porque tinha muita gente pessoa não dá não porque tem que o tempo vai rolando enquanto tá lá fazendo a parada aí presta atenção aí dá tempo 3 minutos vai ter que dar pra entrar o pior que o centro fica muito pouco né né quinta minutos é muito pouco é quinta minutos acho que é 15 só é dezenove olha o augusto aí o cara não peguei esse caminhão aí tem algum problema de bater nele não mas eu tô chegando não não eu chamo car do bogo mas eu dei a volta na cidade e ainda consegui te alcançar eu não sei o que ele sai não sei o que ele sai tá ali tô atrás de tu já agora eu vou com ele mesmo vai com ele mesmo vai com ele pô Aê, foi, cara. Aê, foi, bonito. Aê! Rá, carô!